Olá treinador, boa tarde, que belo dia para um teste de futebol. O meu menino está chegando aí, o senhor é? Eu sou o Dr. Luanel, eu sou o professor da rapaziada. É um prazer, vocês estão precisando de ajuda aí no clube? Sim, a gente está precisando, sim. Pois olha só, eu tenho uma empresa e nós estamos faturando que nem louco e nós estávamos pensando em investir na base aí. Legal, parabéns, parabéns. Pois é, inclusive eu tenho até o meu menino para colocar no meio desse bolo todo, né? Qual que é o seu menino? O meu menino está chegando aí, é um menino franzino, se tu olha tu não dá nada, mas tem potencial, tem potencial e eu acho que a gente pode se ajudar, né treinador? Eu acho que de repente uma mão lava a outra, algo assim, porque aqui, olhando daqui, vocês vão precisar de bastante ajuda, né? Isso, isso. Não sei se o senhor também precisa de uma ajuda, se está com o bolso meio vazio e de repente precisa de alguma coisa. Não sei onde o senhor quer chegar com essa história. É, eu acho que nós podemos entender bem direitinho, treinador, bem direitinho. E aí, boleiro, né? Que posição tu joga, querido? Cara, pois é, de repente na zaga aqui não tem muito zagueiro. Na zaga, marca bem? Pois é, de repente na lateral, de repente. A lateral corre, corre bastante? De repente na volância ali, né? Na volância tem que voltar, né? De repente no meio ali, distribuindo ali, né? Tem bom passe? Vamos fazer o seguinte, vai lá na frente, tá? Na frente? Isso, vai lá e se diverte. Isso, dá aqui o colete pra mim, não precisa dar pra ninguém. Boa. Boa. Vai lá. Meu Deus. É hoje, hein? É hoje, pô. Ah, cara, eu já quarto teste, cara. Eu acho que se eu não passar hoje eu não venho mais. Quarto e mais? É o sexto já, pô. Sexto? Ainda não passei ainda. Poxa, cara. Não, mas eu tenho esperança, pô. Vou passar, pô. Poxa, eu vou passar. Meu futebol, meu futebol, tá louco. Eu tenho a impressão que esse treinador não gosta muito de nós. Ah, será? Não, não, olha. Aí, olha, tá, pô. Vai, a gente vai passar. Vai passar, pô. Olha, o sexto teste, o teu é o quinto já, sei lá, pô. Aí você não vai passar aí. Hoje eu acordei bem, acordei bem. Eu tô vendo que hoje vou fazer gol. Sim, sim, sim. Hoje vai, hoje vai. Leu horóscu? Sim. Ou, aqueles dois ali não, tá? Fora. Ué, chegou ninguém ainda? Será que eu tô muito adiantado, pô? Mas é, é aqui o teste. Ué, as duas? Ah, não. Ah, é só amanhã, pô. Ah, vem adiantado. Ah, mas já que eu tô aqui, eu vou ficar aqui, né? Vou esperar por aqui, deixa eu ir. Valeu, tem um cantinho. Vou ficar aqui até amanhã, né? Preparado pro teste. Oi, e aí, Didi? O que tá fazendo aí? Eu vim pro teste, pai. Vim pro teste. Bom, o teste é só amanhã, homem. Não, eu sei, eu sei, pô. Mas eu já me adiantei, né? Ficar preparado, sabe como é que é, né? Coisa de jogador, né? Peneirinha, peneirinha nova, hein, pô. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Oi, 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 faz tempo que começou o teste, hein? Começou, começou agora há pouco. Tá, tá, vou me trocar, acho que dá tempo, né? Tá, tá. Vamos lá, hein, filhão. Vamos lá, chegou o dia do teste. Tu sabe tudo que a gente conversou em casa, tu tem potencial. E hoje o negócio vai acontecer. Beleza, pai tá aqui, tá? Vambora. Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá, filhão. Vamos lá, filhão. Bora, 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 bora. Bora, bora. Isso. Boa, boa, boa. Na próxima, na próxima. Vamos nessa. Vamos, 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 vamos. Fala, papai. Claro, já combinei com todas as meninas. Vou passar agora ali, pegar as Dom Perrion, as Velvec Licoor. E te encontro, né? Acredito que uma hora e meia, duas horas, eu tô finalizando o teste aqui. Vou passar na empresa do pai. E, cara, esqueci de te falar. Vou inaugurar aquela chuteirinha aí. Aquela que eu peguei em Dubai nas férias, lembra? É hoje, dia dela, papai. Bom, é isso. Até depois. Abraço. Show de bola. Pode passar. Isso aí, vestiário 7. Próximo. Fala, senhor, pra ti, o que precisa? Teste. Teste? Sim. Mas que idade tem? Dezoito. Dezoito anos? Dezoito, pai. Mas faz quanto tempo que tem dezoito? Dezoito ano. Imagina. Certidão aqui, pai. Trouxe a certidão? Original ela. Essa é a Xerox, pai. Que... Então tá. Mas tá ali, ó. Dezoito. Segue o baile, vestiário 7. Bom teste. Boa, meu garoto. Professor, isso aí. Olha, treinador. Meu menino chegou. Como é que estamos, meu menino? E aí, professor. Tô pronto pro teste. Onde que eu posso jogar aí? Não, não. Tudo certo. Só pelo estilo que chegou e já tá aprovadíssimo. Tu tem estilo de jogador, deve jogar muito. Tá tudo certo. Sério? Tudo resolvido. Obrigadão, pô. Obrigadão, pô. Que isso? Bem-vindo. Professor, muito obrigado. Foi um prazer fazer negócio com o senhor. Isso aí. Tu me manda um pix? Com certeza eu te mando um número. Muito obrigado. Vamos lá, meu menino. Até a próxima. Teste encerrado, rapaziada. Pode vir. É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, huh? Jogaste aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde... Hoje? Sim, sim. Hoje vai, hoje vai. Leu Horócio? Sim? Tá bom pra te... Tchau, 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 tchau.